Não, quem não sabe, pronto. Não, podem procurar na minha página daqui, tá? Tá bom. Então, tá, nem precisa. A apresentação é o Henrique Pujals, um minicurso sobre dífeos dissipativos em superfície. Muito obrigado. Então, qual vai ser, qual é uma pergunta meio geral? É o seguinte, né? Vamos considerar uma variedade, a variedade de Riemanniana, com fronteira, sem fronteira, mas variedade compacta. E atuando no espaço da variedade, vamos considerar ou os endomorfismos ou o conjunto dos dífeos. Então, a variedade, uma dinâmica atuando lá, isso aqui pode ser um endo, pode ser um dífeo. a princípio, não vamos dizer muito mais que isso, R, o grau de diferenciabilidade, pode ser finita ou infinita. Não, isso seria o espaço dos endos, os dífeos. E uma pergunta clássica, que consiste em tentar entender ou descrever, ou decompor o conjunto, o conjunto não é hanchi, dado uma dinâmica qualquer de aqui, de compor o conjunto não é hanchi, todo mundo sabe o que é o conjunto não é hanchi, ou seja, o conjunto não é hanchi, em peças transitivas, cada uma delas, peças transitivas, com patas, fechadas, maximais. Às vezes isso não dá para fazer, ninguém sabe se isso é possível, objetivo. Você tem a variedade, e vai querer decompor o conjunto não é hanchi, em peças, que são de juntas, talvez, cada uma delas transitivas. E transitivas significa que vai ter uma órbita densa em alguma delas, e o objetivo é que seja maximais. Tem pouco contexto no qual o pessoal consegue fazer isso com generalidade, já dá uma dinâmica para fazer essa decomposição, tem lugares onde nem se sabe se isso é possível, mas tem sido um objetivo meio geral. Então, tudo bem, vamos ver lugares onde poderia ser razoável essa decomposição. O mais simples de tudo, o exemplo mais simples, é considerar o círculo, e um difio atuando nela. Aqui, esse difio tem um ponto fixo, tem dois pontos fixos, e o resto da trajetória, qualquer outro ponto, quando você itera, para o futuro, eles convergem a esse ponto fixo, e para o passado, é um difio, então invertível, convergem a outro ponto fixo. Uma situação geral, onde isso pode ser feito, quando você considera uma variedade, e um mapa gradiente, que se chama H, você já tem uma função suave, com algum grau de diferenciabilidade, da variedade na reta, assim, o ponto Z, associa isso aqui, beleza, isso induz um campo gradiente, é só pegar o gradiente de H, ou para alguns pontos, talvez, o gradiente de H, no ponto Z, poderia ser zero, ou diferente de zero, tanto faz, que talvez seja zero, zero, isso não é um difio, é um campo, mas cada vez que você tem um campo, induz um fluxo, e quando induz um fluxo, uma função, que vai do tempo, na variedade, na variedade, pode fixar o tempo, chama F, 1, isso induz um difio. Então, basicamente, o que acontece, entre aspas, é que a trajetória tem pontos fixos, que são aqueles equilíbrios, e o resto das trajetórias dessas. Nesse caso, vamos ter que assumir propriedade genérica, dizer que, os pontos críticos, que seriam os lugares, ou grandes de se anula, são isolados, o número de peças transitivas é finito, e está formado por, aquele ponto fixo, ou ponto de equilíbrio do fluxo. Isso seria o caso no qual, vamos chamar isso aqui, simples, e vou dizer que o conjunto no errante, é igual ao número finito, de pontos fixos. Depois vamos trocar esse ponto fixo, por outra coisa, e também vamos trocar o número finito. Uma versão um pouquinho mais geral, talvez não seria um número finito, por exemplo, vamos ver que essa superfície aqui, já tem toda uma região, na qual o gradiente se anula, então teria uma região, onde tem uma infinidade de pontos fixos, um platô. Nesse caso, teria infinitos, mas são, ou não é rante, sempre são pontos fixos. Poderia ter um bando de pontos fixos, mas estão todos juntinhos. Mas também poderia dizer o seguinte, bom, tudo bem, por que só ponto fixo? Vamos fazer uma mentirinha, vamos fazer uma cópia, dessa variedade, desse mapa, ou dessa aplicação inducida, e consiste como que, cada ponto, em lugar de descer, por esse mapa, ele pula para o outro lado, e depois volta, pula e volta. Nesse caso, em lugar de ter só pontos fixos, teriam pontos periódicos. Vamos todos assumindo que fosse uma cópia dessa variedade. Só para dar um exemplo. Então também vamos supor que isso está formado por pontos periódicos. tudo conjunto narrante. Não é que tem pontos periódicos. Um caso extremal é que a dinâmica a priori não tem essa simplicidade, só tem pontos periódicos, talvez um conjunto narrante poderia ser mais rico. E o exemplo clássico dele é a dinâmica no círculo que consiste em multiplicar por dois. Não? Dois, módulo um. Se quiser, se não gostar disso aí, é só olhar no plano complexo, elevar ao quadrado e só se restringir ao conjunto de pontos no módulo um. Então essa aplicação, basicamente o que faz, pega o círculo, vai esticar o círculo e vai recolocar no mesmo lugar. no esticar o círculo e recolocar. Se olha como esse mapa é esse tipo, é o que se chama de aplicação expansora. O que é isso aqui? Bom, isso é o gráfico. Isso aqui é alguma coisa que vamos fazer muito, que é tentar entender a dinâmica a partir do gráfico da função. E qual é a propriedade? Bom, primeira coisa que o conjunto narrante vai ser tudo. E, portanto, você falou que ninguém me perguntou o que era o conjunto narrante, assumi que entendia. Que é o conjunto narrante? É claro que quando a gente está, isso aqui, para falar de narrante, para fazer sentido, poderia ter dito que fossem funções contínuas, nem precisas estruturas diferenciadas. então, em lugar de olhar a órbita de pontos, em lugar de olhar como um ponto vai evoluindo pela dinâmica no tempo, vai olhar como um aberto ele está evoluindo. Vou pegar um abertinho e olha o que acontece. Então, esse ponto é o narrante, se para qualquer abertinho, ele vai, sendo morfismo, poderia ser que esse abertinho vire um ponto, por que não? Mas, começa um abertinho, ele volta. Voltar significa que o iterado, esse abertinho, vai interceptar o teu abertinho original. Isso é o conjunto narrante. Por que o pessoal foca com isso? Porque está, tudo bem, é como que a dinâmica vai se decompor em dois pedaços. Em uma região formada por abertinhos que ele está retornando e por outro no qual os abertinhos nunca voltam, ele vai embora. O que seria a parte errante. Inclusive, aí pode apelar, são esses casos no qual a linguagem faz a escolha qual é o significado a matemática. Errante vai, mas não ele, senão o conjunto, um abertinho dele, no arranque, ele recorre. É uma noção de recorrência para abertos. Tudo bem. E nesse caso, você pega qualquer abertinho que vai acontecer. Ele se estica, está multiplicando por dois. Eventualmente, vai cobrir todo o círculo, então, se cobre todo o círculo, em particular, intersecta ali mesmo. Então, conjunto no arranque, tudo. Aqui não. Por que? Porque tem esses pontos de equilíbrio, mas o resto desce. O resto vai descendo, pela sonda dinâmica. Aí vai apelar a, sei lá, isso é uma noção que a gente consegue transmitir em um curso de cálculo 2. Tudo bem. O mais simplinho é esse aqui. Imagina que fosse uma função que vai do círculo na reta real e é como se fosse altura. Tudo bem. Então, aqui, tem uma riqueza que aquele sistema não tem, que além disso está cheio de pontos periódicos. Por quê? Porque se pega qualquer avertinho e ele se estica e eventualmente fica muito comprido, ele vai cobrar ele mesmo por algum iterado. Então, em qualquer avertinho você também consegue um ponto periódico. Então, os pontos periódicos, em particular, são densos no círculo. só por essas relações, esticamento. Isso aí é uma propriedade que multiplicar por 2 é relevante. Multiplicar por 3 faria o mesmo. Multiplicar em alguns pontos por 2, em algum ponto por 2.1, em algum ponto por 1.9 também. Então, o que importa aqui é que a derivada que é o que faz o fator multiplicativo é maior que 1. se tiver o caso em que a derivada ficou maior que 1, também teria a mesma propriedade. Mas tudo bem, o bom quando você trabalha com isso aqui, aqui você está trabalhando com indivíduos, com uma dinâmica. Mas quando olha o espaço das dinâmicas e coloca algum tipo de grau de diferenciabilidade, dá para induzir naturalmente uma noção de distância entre duas dinâmicas. Então, você tem um cara, uma dinâmica e outra dinâmica, pode falar de algum jeito, pelo menos localmente, de uma noção de distância, dizer que duas dinâmicas estão epsilon perto, se elas, se, não, pode dizer que duas dinâmicas, a distância de f a g é menor que epsilon, se vai verificar o quê? Se as imagens estão perto, se as derivadas estão perto, a derivada é uma aplicação lineal, se a segunda derivada está perto, também são aplicações lineares em espaços um pouquinho mais complexos, se quiser, e assim vai por frente. Então, o espaço da dinâmica agora já, você começa a olhar ela de outra perspectiva, a relação entre elas em função da topologia que é inducida por essa distância. Ok? Então, essa propriedade de que o conjunto não é rante, era complexo em termos da riqueza dinâmica, é uma propriedade que não é intrínseca a ela, senão também as perturbações pequenas daquele sistema. E quando eu falo perturbações pequenas, é dizer que a derivada da função também está perto da derivada do inicial. se isso era maior que dois, a derivada de um pertinho continua sendo maior que um. E o maior que um era a propriedade fundamental para criar essa mistura da trajetória ou essa riqueza dinâmica. Tudo bem? Então, há algum critério? Será que o universo da dinâmica está formado por esses dois tipos? Não. Talvez não, talvez sim. Tem um conceito que é um conceito que eu vou chamar de entropia topológica. Que dado uma dinâmica, seja no universo dos rendos, no universo dos difios, o universo da dinâmica, como a pessoa que faz da dinâmica, é bem mais rico que isso aí. Estou me restringindo aquilo. Hoje em dia, qualquer coisa que possa ser iterada e o resultado da interação é da mesma classe do input, é uma dinâmica. Mas, a gente fica se restringindo aquilo. Para qualquer uma delas, vai associar um numerinho. Um número real, não negativo. esse numerinho diz muito em alguns contextos de qual é a estrutura do conjunto narrante. Diz muito de qual é a estrutura do conjunto narrante e vai te dizer informação parcial, talvez não, de se você está nesse universo ou naquele outro universo. A priori. eu não sei os alunos, vocês escutaram alguma vez que a entropia topológica? Sim? Sim? Tá, beleza. Tudo bem. Então, desculpa para os velhos que fiz essa dicotomia, mas, tudo bem. Vocês não vão dar bola, então, em algum momento vão casar, mas ele, talvez, alguma coisa fique. Então, tem esse numerinho. Tá, vou dizer uma trivialidade. ou é negativo ou é positivo. Não? Ah, tudo bem. Esse cara, onde todas as trajetórias descem, esse cara, bom, qual é o júteo? Qual seria a entropia dele? Não sei o que acha. Sim? Ah, sei lá, um aluno, não sei. É? Tá, maravilha, tá pronto. É de zero. Por quê? Tá, beleza, gostei. Tá, tudo bem. Tá, me poupou, sei lá, entrar numa situação embaraçosa numa trivialidade. Valeu. Obrigado. Beleza, tudo bem. Mas, cada vez que eu te faço uma pergunta, por favor, alguma, não me fale que é trivial, porque aí já fica ruim. tudo bem, é zero. Mas, por exemplo, vamos tentar encontrar uma dinâmica que não é dessa natureza, que teria só ponto fixo, em o qual a entropia também seria zero. Não? O candidato é, de novo, o círculo, nem que aquele, mas em lugar de multiplicar por uma constante, vamos rodar ela. se você olha como a dinâmica com uma dinâmica holomórfama e restrita no círculo, seria multiplicar por um número complexo, seria, vamos colocar aqui, com a particularidade que ele tem módulo 1. Tá? Quando você olha o argumento, seria ele trasladado o argumento em função de qual é o argumento de OW. Se por algum motivo, por exemplo, essa dinâmica poderia ter pontos periódicos ou não? Poderia. Se a alfa for racional, estamos olhando o módulo 1, ela vai ter pontos periódicos. É como um relógio, adianta cinco minutos, eventualmente, volta ao mesmo lugar. Se esse número for irracional, e que você dá um pulo para frente, mas por uma quantidade não racional, ele nunca volta ao mesmo ponto. Faça um esforço, vai ver que não tem ponto periódico. Por quê? porque se você volta ao mesmo lugar, ele vai te forçar que os pulos, como os pulos são sempre uniformes, voltam sempre em um tempo racional. Vai voltar em um tempo inteiro, e você está a dizer que a forma como se está trasladando é racional. Mas se for irracional, então não tem ponto periódico, então não entra nessa classe. Porém, a entropia é zero. Por quê? O que é o que te fala a entropia? Basicamente, é uma quantidade que vai medir, vocês já sabem o que é na fórmula, mas é o que te vai medir como as trajetórias se afastam. Se a entropia for positiva, isso é uma taxa assintótica de algum jeito que está medindo como certas trajetórias se estão afastando. Mas aqui todo mundo caminha juntinho, é uma isometria, então ninguém se afasta. Então não há taxa de afastamento, pelo tanto, a entropia é zero. a entropia dessa dinâmica de zero. Então a gente está vendo que esse universo da entropia zero poderia incluir um conjunto de sistemas que não ficam caracterizados por esses exemplinhos. Tem mais vida dentro da entropia zero, bem diferente que esses aqui são muitos caricatos. Está bom? Por que... Beleza. Então, uma pergunta simples, vamos dizer, qual é a, tentar discutir qual é a origem da pergunta, uma das perguntas que vão aparecer é, ah, beleza, está, tudo bem, mas deveria ser um pouquinho mais cuidadoso. se eu pego aquele universo da dinâmica, vamos chamar de R, a gente viu que tem exemplinhos que tem entropia zero, mas, tá, coloquei no círculo, você poderia se perguntar em geral, será que se eu estou trabalhando com o espaço das dinâmicas, sejam endomorfismo ou difiomorfismo, atuando em uma variedade, será que é possível, sempre existe um conjunto de dinâmicas que tem entropia zero? Poderia ser que os sistemas, não, DIN, e DIN significa endodífio, tal que a entropia de F é igual a zero, isso poderia ser vacio, ou distinto de vacio. uma pergunta natural, porque senão a pergunta é dizer que esse conceito que você está introduzindo a priori, você conseguiu colocar através dos exemplos, mas poderia ser que é muito restrito essa pergunta em função da natureza onde tua dinâmica está atuando. Então, para tentar ir além de uma formulação que você coloque que existe em função de exemplos, exemplos, poderia se perguntar em geral, dada qualquer variedade, dada qualquer dinâmica atuando nela, sendo difio ou endomorfismo, será que há um conjunto onde a entropia é zero? A resposta é sim, uma identidade. Beleza, tem algum conjunto no qual o interior disso aqui é diferente de vacio? identidade a priori tem entropia zero, mas poderia não ter interior. Então, essa é a segunda pergunta. A segunda pergunta, essa aqui é respondida pela identidade, a segunda pergunta é um pouquinho diferente. A resposta é sim, existem abertos não precisa conter identidade no meio, abertos muitos, onde a entropia é zero. A forma mais fácil de construir exemplo é essa aqui. É um campo gradiente, assume que esse campo gradiente é não degenerado, vocês sabem o que quer dizer não degenerado, que o ponto de equilíbrio seja não degenerado, como que seja por algum motivo isolado. isso tem dois dífeos e agora pega abertos desses dífeos. Essa é uma entropia zero. E qual é a ideia? Bom, se tudo desce e tem esse ponto de equilíbrio, ou se quiser aqui, se tudo aqui tem esses pontos de equilíbrio, quando perturba, vai continuar tendo dois pontos de equilíbrio e os restos pontos vão continuar descendo. Então, essa propriedade de que você localiza ou não é antes e o resto vai e volta do conjunto no arranjo, ou seja, vai para o futuro, volta para outro elemento, para o passado, é uma propriedade que é uma propriedade aberta. e foi essa decomposição que te permitiu garantir que o conjunto não é, perdão, que a entropia o interior dos caras tem entropia zero e não trivão. Ok? Para construir exemplo. A entidade é complicada. De fato, se você, isso aqui é uma observação, se você quer perguntar, fazer essa pergunta do interior, se restringindo a dinâmica que preservam volumen é fausta. A dinâmica que preservam volumen é sabida na topologia C1, bem mais complicadinha na topologia CR, esse conjunto não tem interior. A dinâmica que preservam volumen. Para dinâmicas mecânicas hamiltonianas, isso aqui nunca tem interior. Beleza. E o que acontece do outro lado? tem lugares onde a entropia for positiva? Não? Vamos perguntar a mesma, mesma pergunta, só que troca por isso aqui. Está certo? Igual. Mas qual é o chute? Aqui tem direito para votar endo ou votar difio. para os alunos. Beleza. Está. Beleza. Perfeito. Essa é a resposta. Se for, aí está. Já. Em dimensão, seja qual for a dimensão, se você diz, ah, eu te deixo trabalhar com aplicações não invertíveis, a resposta é sim. sempre tem interior. Quando trabalha com difios, já não. Com difios em dimensão 1, só fica com exercício, toda a dinâmica tem entropia topológica 0. Então, agora, quando trabalha em superfícies, sim. Qual é o exemplo? Ah, me dá um exemplo. A ideia é típica, isso. Construir uma estrutura prototípica que eu consigo enfiar em qualquer canto. Está bom? Então, vamos construir, vamos mostrar uma estrutura prototípica que seria possível enfiar em qualquer canto. Bom, qual é o exemplo natural? Para difios, já fizeram dinâmica hiperbólica, imagina, você deu dinâmica hiperbólica? Está tudo bem, mas está, sim. Qual é o exemplo prototípico para difios? Um exemplo que, eu te dou um objeto e que você consegue enfiar em qualquer canto. E que vai, é? Ferradura, pronto, acabou. Então, a outra coisa que eu tenho que saber para acompanhar é ferradura. O que é uma ferradura? Um quadrado, ele é contraído na horizontal, esticado na vertical, é recolocado como se fosse uma ferradura. Também pode recolocar assim, é? Não está, assim. Só quando eu recoloquei assim, porque estaria mais parecidinho que isso aqui. Um clipe. Está bem? Só que a parte de trás é bom, está tudo bem, tem uma parte que fica por trás. Tudo bem, a ferradura. Então, observação, você tem de ver, dado uma ferradura, é um desenho em superfície, em um disco, isso dá para colocar em qualquer lugar. E por quê? Porque um disco dá para colocar em qualquer variedade, em qualquer superfície, em dimensão maior, é só pegar, por exemplo, e multiplicar por uma contração. Só teria um disco em dimensão qualquer, coloca em qualquer lugar, qualquer variedade. Então, aí, utiliza uma partição de unidade e define uma dinâmica diferenciável que tem uma ferradura e quando ativa uma ferradura, automaticamente, a entropia é positiva. Em dimensão 1, o exemplo vai ser o mapa de Cantor. Algum lugar onde você tem dois intervalinhos, tal que esse intervalinho, ele é esticado e vai cobrer os outros dois, esse intervalinho é esticado e vai cobrer os outros dois. Aqui está colocado a revertida em orientação, mas não precisa ser assim. Essas são situações geométricas, dinâmicas, que vão te garantir que a entropia é positiva. Guarda essa informação porque a gente vai utilizar mais na frente discutindo a renormalização. Ou seja, se tiver aquilo, vai ter entropia positiva. Pergunta, se tiver entropia positiva, vai ter aquilo, você pode se perguntar. E se não aparecer em canto nenhum aquele objeto, será que isso implica que a entropia é zero? Isso aí é uma condição suficiente para garantir que a entropia é positiva, mas a sua ausência não é a priori uma condição suficiente. Está bom? Beleza. Mas em função do que queríamos responder, aqui também tem a região da entropia positiva. É uma região. E esses aqui são os objetos abertos, a ferradura vocês sabem que é uma propriedade aberta. Ter uma ferradura é uma propriedade aberta. Em algum lugar teria a fronteira da entropia zero, porque aqui no espaço da dinâmica tem uma topologia natural, é natural se perguntar quem é a fronteira da entropia zero, ou a fronteira da entropia positiva. Então, nesse objetivo de tentar decompor o conjunto no erranti com toda a ambição, o que vamos responder parcialmente é tentar responder isso em termos de quem é uma dinâmica que vai fazer essa decomposição para os caras que têm entropia zero e para os caras que estão na fronteira da entropia zero ou também na fronteira da entropia positiva. Então, objetivo é depois de dizer blá 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 caracterizar e a palavra caracterizar os sistemas, as dinâmicas, sobre a battement, sobre o interior, sobre a fronteira. Segundo interior, sobre a fronteira. separadinho. Porque falar de um indivíduo é uma coisa, falar do interior é falar também dos vizinhos. Então, falar do interior da fronteira vai depender muito de qual é a topologia que está introduzindo no espaço, no teu universo. Quando você fala, pensa um topólogo, eu quero entender os abertos, eu quero entender a fronteira de algum tipo de aberto, etc. Bom, tudo bem, mas isso é uma noção que depende da topologia que você está introduzindo. Agora, aqui a topologia que está introduzindo está dependendo do quê? Da diferenciabilidade das tuas dinâmicas. Esse espaço, se você colocar um, dois, ou três, ou quatro, ou infinito, são diferentes. Pensem nisso. É uma pergunta que, em geral, o pessoal passa batido, que esses universos e quem, os abertos deles, são muito diferentes. Quando você muda, a tua pergunta, em função, quando você está mudando a diferenciabilidade do tipo de dinâmica que você está considerando. Porque aí você está mudando a topologia. Está bom? Portanto. Eu queria perguntar, isso que você falou que a tropia muda em termos vacíos conservativos e com qualquer topologia. Não, é sabido nasce um. Só nasce um. Quando você está trabalhando com, perto de pontos elípticos. Isso. Você não sabe que tem pontos elípticos ou não? Não saberia. Quando você saber que você tem um ponto elíptico, você sabe perturbar, se ergue para criar uma ferradura pequena em torno daquilo. Mas, primeiro, você não sabe que teria um ponto elíptico. Então, isso aí é... Tem uma discussão também em termos de entropia métrica, mas isso aí é outro papo. Sim. Não pensa? Sim. Perfeito. Boa pergunta. Ou seja, realmente, uma pergunta natural que você poderia se fazer é se eu tenho o espaço e associo a entropia de uma função que está vindo daqui, bom, está lá, não? Na seis mil reta, não negativa. Tá? Beleza. Então, essa função poderia ser tudo bem. É contínua? Não é contínua? Também é uma pergunta que é extremadamente vulnerável à topologia qual que você está considerando. E essa vida em certo contexto. Mas mesmo que não for, você poderia trabalhar. Tá, vamos dar um exemplo disso aí, essa pergunta. Tá, vou desviar, mas tudo bem. Pega um caminho que vai dentro do piacero e negativa. Será que existe? Porque talvez não dá para ter, porque isso aqui eu desenhei como se fosse tudo conexo. Então, por exemplo, o exemplo que eu coloquei, que era duplicar no círculo e botar de entidade. Você não consegue ir de um caminho, esse tem entropia positiva, eu não consigo ir de uma entidade que tem entropia cero. Ou de aquele exemplo trivial, para esse aqui. Não existe um caminho aí. Então, aí teria que se perguntar também se o universo de entropia positiva e entropia cero podem ser atingidos um ou outro através de um arco. Vamos chegar nesse aí. Mas um exemplo que eu acho que é um exemplo bacana de ser discutido, para o pessoal que olha as coisas com um pouquinho de dinâmica, de mecânica, é o pêndulo. Tá bom? Agora eles vieram um pouquinho, mas vale a pena fazer essa discussão. Pega o pêndulo. Todo mundo sabe o que é o pêndulo. Fazer o desenho do pêndulo. Qual é o espaço de fase do pêndulo? Basicamente, você tem um hamiltoniano no círculo. As duas variáveis que importam é o ângulo do teu pêndulo com respeito ao vertical e a velocidade que vai ter a tua bolinha. Vai precisar de duas variáveis. Uma teta, uma teta prima. Um abuso de notação. Não, porque uma coisa é, eu coloco o ângulo do teta aqui e vou soltar o pêndulo, ele vai começar a semejar. Mas estou soltando com velocidade zero aqui. Mas se eu solto dando um empurrão, tem uma visibilidade diferente. Velocidade zero, se estou aqui, vai até o outro lado. Se eu empurrei com a velocidade positiva, pum. Ele poderia dar a tua voltinha. Tudo bem. Então, mas uma coisa que é muito fácil de descrever no pêndulo, vamos chamar, isso aqui é o espaço, o ângulo e outra aqui é a velocidade. Tem um ponto de equilíbrio, esse aqui é um ponto de equilíbrio. Não? Tem outro ponto de equilíbrio, aqui, quando... Isso aqui é uma baixa, não é uma corjinha, uma baixa firme. Você coloca lá em cima, e fica fazendo equilíbrio. Não? Beleza. Então, isso aqui é ângulo zero, ponto de equilíbrio. Isso aqui para cima é ângulo pi, também um ponto de equilíbrio. Esse é o ponto de equilíbrio, se você começa nessa condição inicial, é o dinamigo pêndulo, fica lá. Tá. Vai com um ângulo positivo, esse aqui, sei lá, positivo. E solta. Ele vai, bateu, menos teta, cero. Velocidade cero. E depois volta. E ele vai formando circulinhos. Isso aqui tem entropia cero. Em cada um, nível de energia, que seria quando dá para escrever a forma. Quando a energia cinética, potencial, for constante, isso tem entropia cero, é um circulinho, aí vai rodando um circulinho. Beleza. Vamos fazer duas coisas com o pêndulo. Uma é voltar a trito, uma fricção. Não? Se ela tem a equação do pêndulo, eu não me lembro da equação do pêndulo. Sim, bom, tudo bem, eu lembro. Não é dois pontos igual a menos seno teta. O pêndulo ideal, não? Idealizado. O pêndulo matemático é esse aí. Outro atrito. Quando há um atrito, o que acontece? A ideia é que se você está parado, o atrito não faz nada. Não? Se estou parado, o atrito não faz nada. Tá, foda-se, tem atrito. Estou andando, aí o atrito começa a atuar. Não? Começa a te frear em teu movimento. Quando vai mais rápido, a força é maior. Então teria um parâmetro mu por teta e é oposto na direção. É teta ponto, sim, é na velocidade, justamente. Então é isso que está dizendo quando vai mais rápido, atua mais. Tá. O que acontece agora? E, bom, acontece, se está no equilíbrio, está no equilíbrio. E se solta, ele vai indo mais devagar até que converte o ponto fixo. A dinâmica é trivial. É tipo essa aqui. Todo mundo vai no equilíbrio. E o caos? Bom, não tem caos no pêndulo. Porém, se você faz o que se chama o pêndulo excitado, ou, não sei, qual é a parte, forçado. Se é excitado, sempre... O pêndulo forçado. Porque, não, excitado é meio interno, tá? O forçado é uma coisa que vem de fora, uma força de fora que vai te agitar o pêndulo. Tem duas formas de fazer. Uma é pegar esse pontinho e subir e descer. E outra coisa, outra maneira é mexer o suporte, no lugar para cima, fazer isso aqui. De ladinho. Está cheio de vídeos YouTube. Está cheio. E mostra tal. Aí o pêndulo começa a fazer coisas um pouquinho mais malucas. É bem interessante que, para ver o movimento maluco, é bem mais difícil com esse aqui. É bem mais natural com esse aqui. Então, está botando mais um parâmetro. E uma perturbação. Vamos chamar G. De teta. E o tempo. E essa função é periódica. Vamos botar sem teta. T. Periódica. Sim? É uma força que atua aí. Bota um parâmetro. Acreditem, se quiser, mas há alguma altura que vocês vão ver nas simulações. Se essa força for muito grande, o pêndulo, mesmo que está aqui, dá a volta. Começa a ter um comportamento diferente. E por trás, se vão, façam simulações, eu acho que vale a pena fazer essas simulações, vai ter uma ferradura. Vai observar a existência de ferradura. Beleza. Então, agora vamos fazer o que você está querendo dizer. É o pêndulo com dois parâmetros. Mu é a fricção. Nu é a forçação. Sei lá, não sei. A força externa que você está. Acreditem, se quiser, se isso aqui for positivo, para nu positivo, isso aqui é o parâmetro. Tem dois parâmetros. Mu positivo, todo mundo vai morrer nesse pontinho. fricção zero. Fricção zero. Fricção zero. V positivo, muito grande. Entropia positiva. Caos. 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 Está bom? Tudo bem. Eu falei que isso aqui é uma propriedade meio aberta. E está, tudo bem. Se você tem tudo aí, a forcinha é pequena, vai continuar sendo um atratão. Vai ter uma região aqui, entropia zero. Como aquela ferradura é uma propriedade aberta, entropia positiva. Tem um abertinho no universo parâmetro, entropia positiva. Um abertinho no universo parâmetro, entropia zero. É paramétrico. Por que não fazer um caminhinho, como o Matias está sugerindo, desde aqui para aqui. A entropia positiva é contínua. Bom, o pêndulo, se essa função for ser infinito, é muito suave, a entropia aí vai ser contínua. Eu já estou me adiantando, a entropia é contínua em dinâmica de superfície. Ah, onde? Cadê a superfície? Vamos ver onde está a superfície. Quando as dinâmicas são suaves, muito suaves, infinitas. Então, vai ter entropia zero, entropia positiva. O que aconteceu? Qual é a fronteira? Um modelo natural, físico, onde toda essa discussão meio... Sei lá, a gente sempre fala, me lembro que já fiz algumas apresentações, eram físicos e ficavam olhando, está tudo bem, beleza. Isso vive na tua cabeça, multiplicar por dois. Mas essas perguntas, são naturais encontrar um modelo simples? Isso dá para contar? Está tudo bem, precisa saber o que é a entropia, mas é uma coisa que dá para contar em cálculo dois. Física um, pêndulo. Faz a conta. Qual é a fronteira? Como é? Dá para identificar? Eu vou dizer qual é a fronteira, vou chutar. A gente, ao final do... Melhor, ao final da manhã, ou pelo menos no início, eu vou dizer qual é a fronteira, podemos dizer quem é a fronteira. Essa é a pergunta, a paramétrica. Então, essas perguntas são naturais. Isso é extremadamente sensível com duas coisas. E vamos ver. Agora, estou indo... Deixando que as perguntas começam a florescer. Vai ser extremadamente sensível da dimensão e da variedade. Ou seja, aonde a tua dinâmica está atuando. Entender quem são as entropias cero é extremadamente sensível de qual é... Bom, e a diferenciabilidade, não? O primeiro é da topologia homológica, da homologia da variedade, da suavidade e da dimensão. Está bom? Sim. Sim, tem uma região caótica. Sim, é verdade. Porque o que tem que fazer... Mas tem que tomar um cuidado. Não é superfície. Porque o mapa de retorno não é superfície. Porque o pêndulo duplo é dimensão 4, o nível de energia é dimensão 3, e você tem que mostrar que aí você está dando um difio em dimensão 3. Quando você trabalha com esses parâmetros de forçação, etc., vai ter um atrató. Então, você consegue encontrar uma acessão transversal que é de dimensão 2 e é uma superfície. Aqui, de fato, eu diagonalizei tudo. Mesmo no pêndulo forçado, é de dimensão... O campo... a dinâmica atua em dimensão 3. Não? Porque... Mas aí o mapa de retorno é o que você tem que considerar e vai ser um difio de superfície. Não, aí eu diagonalizei completamente tudo isso. Mas aí, com o pêndulo duplo, também dá para fazer. Eu fiz, sei lá, eu fiz um pouquinho umas simulações com isso aqui e é impressionante a mentira teórica que você vê na numérica. Quando você olha com a força vertical... Não, você tem... Agora eu vou me adiantar, mas vai na rede e vai cansar de ver essa figurinha aqui. Isso aqui tem uma conexão de cela. E aqui você faz uma perturbação. Então, quando tem uma perturbação, supostamente aqui aparece uma ferradura que tem a ver com que essa conexão de cela se quebra, você diz, ah, tudo bem, eu quero ver isso aí no computador. Com o movimento vertical, quase não aparece. É uma regiãozinha que é horrível. E realmente tem que botar runge-cuta, tem muito... Mas com o horizontal é bem mais fácil. O Silvão, ele me mostrou a simulação que tem feito recentemente e não consegue... Poxa, todo mundo fala o pêndulo forçado é caótico, faço a simulação, eu não vejo. Como combina, não? E o físico vai querer ver simulações. Importante trabalhar às vezes com isso e com o pêndulo duplo, não, o pêndulo duplo é maior. O pêndulo duplo atua como... O que é o pêndulo duplo? É como se tivesse dois pêndulos amarrados. Então, acontece como que se fosse essa cara que está forçando aqui, só que esse não afeta aquilo, porque é uma força externa. aqui esse pêndulo atua como uma força externa, só que esse aqui afeta aquilo. Então, utilizando parâmetros que vão relacionar as massas, no limite, você chega nesse pêndulo aqui. Como esse seria como o problema de 3-score o problema de pêndulo duplo restrito. É meio assim o negócio. Bom, beleza. Então, essa pergunta faz sentido. Então, vamos ver aonde conseguimos responder isso aí. Tá? Vamos começar a tentar responder. Querem fazer um intervalo de dois minutos, três? Cinco? Tá. e no banheiro. Dá para editar o vídeo depois? Tá, tudo bem, mas, sei lá. Mas, tudo bem, tá vendo? Ah, a plateia decidiu de que vai ter intervalo. Tá, cinco minutinhos. porque aí sim, agora vamos a pular ou, em concreto, tentar responder isso em algum contexto. E aí tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 de um comportamento assintótico. Então, primeira observação. Se isso for possível de ser feito, agora está trocando o jogo. Primeiro olhava uma dinâmica em forma individual e observava as órbitas dela. Agora está criando uma nova dinâmica, que é aquele operador, no espaço das dinâmicas. E às vezes dá para falar que pode tirar isso por sempre. Tem órbitas hidradas. Então, a renormalização vai ser uma espécie de objeto que dá uma dinâmica de troca por outra. E talvez essa nova dá para trocar por outra e assim vai em frente. É como uma dinâmica no espaço das dinâmicas. Isso foi parênteses, só para introduzir a palavrinha. E está muito, sei lá, muito solto. E vamos ver como aparece naturalmente. Está bom? Então, nesse contexto, vamos utilizar essa ideia para organizar o conjunto no errante e tentar caracterizar a dinâmica da entropia zero. Poderia perder informação. Porque poderia ser que você... Ah, tudo bem. Está olhando aqui e o que acontece que está fora? Poderia que o que está fora é completamente independente e relevante do que está. O ideal é que você consiga dizer também alguma coisa. Ou todo mundo entra lá e se não entrou, eu sei te dizer o que vai acontecer. Está, está certo. Porque se não... Então, vamos ver nesse contexto. E no contexto do Matias, que está dizendo de famílias paramétricas. É onde dá de ir para ir de entropia zero à entropia positiva. Então, a primeira pergunta é usar isso aqui. Vamos ver. Vamos botar a pergunta. Ou não, não é a pergunta. Em geral, o matemático, muitas vezes, não é colocar a pergunta. É colocar um desafio aonde essas ideias começam a ter sentido. Não é nem se que se perguntar. Tudo bem, tem um monte de coisas. Vamos tentar encontrar. O contexto mais simples, o mais simples, agora sim, já não estou interessado no pé, não estou interessado na física, não estou interessado em nada. Mas o contexto mais simples no qual essas perguntas que estamos formulando começam a ter sentido. Qual é o contexto mais simples? Primeiro, teríamos... Bom, temos... Falar de um espaço. Lá era a variedade. Vamos pegar as dinâmicas atuando lá. Aonde a gente possa falar de entropia positiva e entropia zero. E segundo, que seja possível ir da entropia zero à entropia positiva. Vamos ver se existe algum lugar simples para onde esse desafio possa ser formulado e consigamos dizer alguma coisa. Então, agora, a forma de encarar isso aí é naif. Não é... Ah, isso necessariamente implica aquilo, não. O que é o mais simples? Bom, dimensão 1. Por que dimensão 1? É a experiência. Caminhar em uma linha é mais fácil de caminhar em um plano. Não é só isso. É a experiência do nosso comportamento. Tudo bem. Toma um botareme e o dimensão 1. O que é mais simples? Não vai ter muita coisa em dimensão. Então, um intervalo, um círculo. Se for uma variedade compacta. Se for um intervalo, vai ter que ter bordo. Ah, pode ser um árvore, sei lá, um grafinho e tal. O que é mais simples? O círculo ou o intervalo? Como objeto é mais simples o intervalo que o círculo. Porque no círculo esse negócio é que você volta, volta para trás e já é complicado. Então, o intervalo. Nem sequer estou olhando a dinâmica. Depois, como dinâmica, vamos ver que é diferente. Então, está a dimensão 1. Bravo. Estou olhando a simplicidade. m é igual ao intervalo. Então, a dinâmica. Falamos que poderia ser endo ou diffuse. Diffuse. O que acha que acontece para diffuse em dimensão em um intervalo? Aliás, o miomorfismo no intervalo, se quiser. Não? Tem um mapa do intervalo nela mesma e tem uma função. E isso aqui é um ohmio. A estrutura diferenciada em princípio vai ser relevante para o que eu vou tentar dizer. Ou preserva a orientação ou reverte a orientação. O intervalo é recolocado assim ou é recolocado assim. Não tem mais nada. Então, o que acontece na trajetória? se coloca assim, a espiritualidade vai para frente. Vai na frente e está. Não dá para seguir caminhando para sempre. Em algum momento tem que parar. E onde para, se a função for contínua, o que acontece? Onde ela começa a ficar aí mais devagar. assim, tem um ponto fixo. Então, conclusão, em um intervalo você tem pontos fixos e você vende fixos em algum sentido. Para o passado, quando vai para trás, acaba em um fixo e quando vai para frente termina em um fixo. Não tem mais jeito. Se preserva a orientação, acabou, não tem mais nada. Pode ter entropia positiva isso aí? Não, só tem entropia zero. Já vimos. e se comporta como se fosse aquele negócio de um fixo, outro fixo e todo mundo desce. Acabou. Beleza. Então, isso aqui é bonito, é simples, dá para caracterizar, mas não tem entropia positiva. Então, isso aqui já tem muito afora. Agora, então, reverter a orientação. Tudo bem. Em lugar de fazer um passo, não, eu faço um passo ou olhar a dinâmica fazendo dois passos. Então, para um passo reverter a orientação, para o outro reverter de novo, para o F2, que é o F, trago ali mesmo, preserva a orientação. E vou fazer o mesmo que eu fazia antes. Acabou. Beleza. Então, esquece o somiomorfismo do intervalo porque não tem nada para ser dito. Embora, essa informação não é que não tem nada para ser dito. O que pode ser dito é tudo. Vamos dizer. isso vai ser extremadamente útil. Essa informação vai ser útil depois. Beleza. Está indo ou não dá? Então, vamos para endomorfismo. Que é um endomorfismo? Tudo bem. Então, quer dizer que tem algum ponto, em algum lugar, dinâmica não é injetiva. Vai ter pontos que a imagem vai falar no mesmo ponto. pontinho. Em algum lugar, e se localmente, vamos dizer, pode ser que em um lugar aqui precisa orientação, talvez em outro lugar reverte a orientação. Então, o mais simples, quando o morfismo é mais simples, é pegar um intervalinho onde, em uma parte, preserva a orientação e em outra parte, reverte a orientação. Uma sobe e na outra vez. Esse intervalinho é recolocado nele mesmo. Vamos supor que vamos fixar os extremos. Se quiser. Essa vai para aqui, aqui dá a volta e essa aqui volta para aqui. Tá? Se tiver mais, sobe, desce, sobe, começa, por que fazer tanto? Vamos fazer uma simplinha. Sobe e desce. O grafo é isso aí. É simples. Essa é a diagonal, esse é o intervalo, o 0,1, esse é um ponto fixo, o outro extremo vai parar nesse outro ponto fixo. Entendendo? E é a sobe e desce. Eu vou fazer dois grafos. Aqui é o ponto que se chama turning, que você vira. Se chama C. Vou fazer um gráfico assim e outro gráfico assim. É claro que tem uma família, um parâmetro, no qual você poderia ir de um para o outro. Não? É só subir a cabeça, esse pontinho, como se chama isso aqui, o valor crítico, ele sobe. Vai do 0 até lá no topo. Bom, afirmação, isso tem entropia 0, isso tem entropia positiva. O que acontece nesse aqui? Essa parte é relevante. Por quê? Porque esse intervalinho, aqui tem a imagem do C. Esse intervalinho, a imagem dele está sendo enviada, enfiada propriamente dentro. Ou seja, na região onde é crescente, a imagem está sendo enfiada dentro da mesma. Esse intervalinho até aqui, esse intervalinho, a sua imagem, está aqui dentro. Então, vou analisar a dinâmica, uma dinâmica crescente em um intervalinho que é próprio. E aquele esquema de que quando você precisa de orientação avança, vai morrer em um ponto fixo, pode ser repetido em essa região. E a outra, e a outra vai parar aqui. Ou seja, não há recorrência aqui para aqui. Então, isso aqui tem entropia 0. Acá, 0. E nesse aqui? Não sei que chuta. Vai ter entropia positiva ou entropia 0? Não sei lá. Não sei lá. O que é que é? Não sei lá. Então, o teu chute que tem entropia positiva, exercício, tudo bem, vocês estão fazendo a teoria ergógica, dá para mentir, isso aqui tem entropia positiva, tentem ver, isso não é muito diferente que isso aqui, está bom? Por isso tem entropia positiva, a afirmação é nessa família um parâmetro, a entropia é contínua, se for suave, se não for suave tem que tomar um cuidadinho, mas também dá para ver, se sobe, tem uma fórmula, tudo bem, gostaria de fazer isso aí no computador, e você colocou um gráfico, montei uma fórmula que te permitiria trabalhar com isso aí, que é isso aqui. Isso aqui é o parâmetro, essa função o que faz? O 0 é um ponto fixo, o 1 vai para o 0, e o A é a altura. Uma função quadrática, onde o A, não, sei lá, esse aqui, ah, o ponto crítico é quem? O turning, qual é a derivada disso aqui? Alguma coisa, é, sei lá, e o ponto, o 0 da derivada é 1 meio. Então, aqui a função é crescente, aqui é decrescente, a imagem é A dividido por 4. Aqui tem um parâmetro, ou seja, agora tem um parâmetro, A, vai de 0 a 4. Então, para 0, a função é constante, aí é claro que a entropia é 0. Para 4, o 1 meio vai parar no 1, e coisas intermediárias. Bom, vai de entropia 0, entropia positiva. Será que tem algum aberto de entropia 0? Sim, isso aqui, se eu mexo um pouquinho, continua tendo entropia 0. Bom, todo mundo vai morrer nesse ponto fixo. Mexa um pouquinho, então tem uma região de entropia 0. E tem outra região por aqui, de entropia positiva, que é quando você está perto do 4. Vamos tentar caracterizar quem é a fronteira. Tá bom? Então vamos provar isso, vamos dizer alguma coisa. Então vou estabelecer uma dicotomia. E a dicotomia vai ser feita em função de usar essa ferramenta. Não vou usar essa ferramenta, essa ferramenta vai aparecer. Então a dicotomia, e vamos provar, é muito simples. E de fato não precisa que o negócio seja um dífio, basta que seja um homem, que tenha uma parte crescente e uma parte decrescente. O nome que recebe nessas coisas é o seguinte, unimodal. Unimodal é porque é o único lugar onde vai trocar a modalidade dela, decrescente a decrescente. O que é o único lugar onde vai trocar a modalidade dela, decrescente a decrescente a decrescente a decrescente a decrescente a decrescente? A fronteira de entropia positiva, bom, pode ser fronteira entre o interior, não? Tá, a fronteira... Tá, beleza, vamos ver isso aí. Tá, é essa. Então como você prova isso aí? Vamos provar uma seguinte dicotomia. Bem seguinte. E de outra, é uma aplicação unimodal de aquelas. E a dicotomia vai ser um ou dois. Um diz que para tudo x tá, dado f unimodal u para tudo x a órbita futura dele converge a um ponto fixo vamos dizer melhor para tudo x a órbita futura converge a um ponto fixo a um ponto fixo certo? ou ou você pega o x iterado, etc. e vai morrer em um ponto fixo ou existe um intervalo tal que o interior de f é disjunto porém de f restrito ao intervalo e unimodal e para tudo x o futuro vai entrar no intervalo ou morrer num fixo não é uma dicotomia tem que tomar cuidado com isso poderia entrar no intervalo e morrer num fixo também vamos ver tá bom? a prova tem que entrar em esse quadrinho tá, vamos ver se conseguiu como conseguiu porque porque me atrapou tem que entrar aqui si f2 f2 beleza então como você prova isso? tem que ter um intervalo é é para unimodal não é para essa família é para qualquer função contínua que tem uma parte crescente e uma parte decrescente é um único ponto onde muda a modalidade é contínuo aqui nessa afirmação não há nada que tenha a ver com a suavidade uma dicotomia é? é? ah desculpa estamos sempre tem razão a entropia da F é cero estamos aquecidos que estamos nesse universo entropia F zero só tem essa hipotermia não tem três não tem quatro estamos por quê? eu vou fazer aqui em paralelo olha o ponto o o turning point vou olhar a imagem dele o valor crítico vamos chamar B qual é a dicotomia? o B menor que C ou B maior que C está certo? maior ou igual mas tudo bem mas se o B vai para aqui todo esse intervalo a imagem fica aqui dentro e a imagem de todo esse intervalo volta aqui dentro e agora estou na situação que tinha um intervalo sendo enfiado ele propriamente em ele mesmo e então F restrito ao intervalo aí é um homeomorfismo e quando tem um homeomorfismo que preserva a orientação pronto a única coisa que você tem é ponto fixo acabou essa parte acabou agora vamos isso vai implicar o 2 estamos no universo entropia 0 então essa figura que eu vou escrever aqui já saí do quadro está proibida se alguém você faz um desenho e você chegou com isso aqui pronto isso tem entropia positiva isso aqui não pode acontecer é bem como simples se quando você faz um desenho aparece isso tchau acabou entropia positiva isso não pode acontecer está proibido então temos que ver maior ou igual que c porém a entropia é 0 tá 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 calma tá ok se você olha o ver maior que c eu não falei que o outro vai ter não poderia ter um ponto atrató o ponto fixo que aparece aqui poderia ser atrató e por isso eu estou botando o interior tá calma tá vamos ver você tem esse intervalo o c que acontece com esse aqui o fdb está aqui o fc está aqui então você tem um ponto fixo desse lado não porque se o fdb está por cima do c aqui você tem uma função que está fazendo o c até um decrescendo mas fdc está por cima do v então pelo tanto tem que cruzar a diagonal pelo tanto tem um ponto fixo tem um ponto fixo aqui em algum lugar não sei aonde teria o lugar antes não vou fazer maior isso tem um ponto fixo o p se tem um ponto fixo o p você tem a primagem do p por que tem a primagem tudo bem porque você tem o p como ele diz esse fica por baixo do v mas a imagem do c fica por cima então pelo tanto esse ramo nesse lugar tem que atravessar o tem que atravessar o valor do p sim pelo tanto tem um ponto tem uma primagem tem um pontinho aqui p' p- que está indo para cá beleza então vamos olhar esse intervalinho cp o que acontece com o intervalinho cp nesse intervalinho cp a função está invertendo a orientação então esse intervalinho flipa para o outro lado imagem desse aí foi parar no outro lado esse intervalinho p' c esse pedacinho foi parar aqui esse intervalinho p' c também vai parar daquele lado por que p' vai parar no p c vai parar no v e a função é crescente esse outro pedacinho vai parar aqui então esse intervalinho o seu interior é disjunto a imagem do seu interior é disjunta beleza vamos ver o que acontece quando você volta aqui agora olhamos a imagem do intervalo agora reverte então esse ponto o f2 do b como está invertendo a orientação e esse é um ponto fixo f2 do b está do outro lado do p como fica do outro lado do p vai ficar em algum lugar pode ficar aqui pode ficar aqui aqui não pode ficar porque se aí fica lá esse intervalinho vai virar uma coisa assim então se você olha esse intervalo para o f2 ele está cobrindo os dois esse intervalo para o f2 está cobrindo os dois então você está tendo essa imagem só que para baixo tem um intervalinho que a sua imagem cobre os dois tem o mesmo intervalinho tem um outro intervalinho do outro lado que a imagem cobre exatamente os dois está até revertindo a orientação o correto é que falha assim e aí tem entropia positiva então esse ponto tem que cair aqui dentro e está se acabou então tem um intervalinho esse aqui que é sua imagem o interior a imagem a imagem o interior é disjunto com o interior o ponto de fronteira é o próprio pé e esse aqui depois vai para dentro porque é unimodal porque aqui é crescente bom agora reverteu aqui é decrescente e aqui é crescente e aqui está virando pronto a dicotomia está aprovada que não pode ir para fora que essa cabecinha não pode sair porque se saiu você está tendo essa imagem aí tem entropia positiva está te dizendo olha faz um desenho se você chegou nisso aí onde a cabecinha vai para fora não pode porque ah porque eu quero que não pode porque eu falei não pode tá porque tem entropia positiva mas isso ou seja essa é a prova da dicotomia tá bom então ah é renormalizável então estou tendo um intervalo se vamos naquele linguajá meio esdrúxulo você tem uma dicotomia aqui ou a entropia sempre é cero não para tudo x ômega x é um fixo ou isso era que ou v é a menor que o z ou existe um intervalo existe um intervalo vai tudo bem f e é renormalizável e f2 no sentido f2 retrito lá é unimodal e a entropia dela é cero e então qualquer outro ponto ou ele entra lá sim qualquer outro ponto ele entra lá ou fica caminhando esse pedacinho vai para aquele lado e se você pega um ponto então qualquer ponto ali se não entrou é porque fica aqui e o futuro fica andando nessa região mas se fica andando nessa região você está andando numa região na qual é um homeomorfismo que preserva a orientação então pelo tanto morre num ponto fixo poderia acontecer a gente fez essa bonitinha da quadrática mas tranquilamente a dinâmica poderia ser uma coisa assim aqui tem outro ponto fixo aí esse ponto não vai entrar no intervalinho tá acabou essa é uma dicotomia realmente simples então tem uma ferramenta um conceito que na verdade é o abuso de linguagem e a renormalização pois está dizendo ou todo mundo morre num fixo ou pega um intervalinho que o intervalinho é da mesma classe o intervalinho inicial é um intervalo então que ele volta por dois iterados e a dinâmica naquele intervalinho é da mesma classe tanto a dinâmica inicial tem entropia cero ou o que? não, tem entropia cero e é unimodal tá então voltei na mesma classe iterando que seria o retorno tem um retorno da mesma classe tá aí aparece o período de hoje e tá tudo bem então isso aqui é um algoritmo ou A ou B não ou um ou dois agora quase tô num parê chau tem ponto fixo acabou não tem mais história tô num dois tem entropia cero é unimodal posso repetir a dicotomia não então essa dicotomia pode ser repetida a F2 sei lá para o renormalizado e o F2 restrito naquele intervalo não vamos falar de rescalamento é um intervalo pronto para o então você repete tá na mesma na mesma classe então F2 ou tem pontos fixos e acabou mas isso quer dizer que tem tem pontos periódicos e período 2 porque se é fixo para F2 bom poderia ser fixo também para F ou se aparecer alguma coisa vai ter ponto periódico alguma coisa além poderia ser que só aparece o fixo por exemplo esse aqui o intervalinho volta propriamente aí dentro então todo mundo vai morrendo fixo por isso eu falei você tem que tomar cuidado no cara com F2 ainda as coisas podem morrer no fixo vai morrendo pulando vamos dizer mas tudo bem repete ou então aí o parou para o F2 ou volta a repetir então F2 é renormalizado tem um F4 no outro intervalinho menor então primeiro tem um intervalinho que é o interior esse aqui vai para aqui e volta depois aqui vai ter um intervalinho que vai para aqui depois ele vai voltar para aqui depois vai para aqui por isso eu estou colocando o interior e depois volta de fim de propósito colocar o interior não sei se o cara repulsou mas tanto faz para não entrar nessa dicotomia mas ele continua então quando continua é claro que se você renormaliza de novo é porque talvez vai dar uma olhada de que ah é bom fazer isso aí o F2 vai ter se eu renormalizar o F2 com certeza vai ter um ponto periódico de período 2 e talvez maiores mas tudo bem então essa dicotomia você repete então ou ela para em algum momento ou não para nunca então e continua é como um loop um loop é não if tá tá repete não vai em frente parou bom isso não para às vezes é um loop mais formulado assim que tá bom então o computador poderia não parar então a dicotomia para e se parou o que acontece você vai ter o teu conjunto limite o conjunto limite vai estar formado por um ponto de período 1 2 4 8 2 a K onde K tem a ver com o tempo de parada 2 a K menos 1 2 a K ou 2 K menos 1 onde K é o tempo de parada periódicos de período 1 2 2 quadrados 2 a K onde o tempo de parada é isso é K ou K mais 1 ou não para está certo então aqui se parou beleza então a questão é que acontece quando não para cuidado uma observação eu falei que tem pontos poderia ter um bando de pontos fixos a tua dinâmica tranquilamente poderia ter sido uma coisa assim aqui a identidade aqui pula isso quando é um modal então eu não falei nada de quantos pontos fixos tem poderia ter um intervalo e para o F2 também poderia ter um intervalo não? lá dentro não sei o intervalinho não tem nada que te proíba mas essa é a estrutura do narrante o que acontece se não para? então se a dinâmica se ah desculpa o que acontece se não para? se não para você tem uma sequência de intervalinhos vamos chamar I0 sei lá I1 I2 esse aqui volta por F2 esse aqui volta por F4 esse aqui volta por F8 esse aqui está contido nesse aqui esse está contido nesse aqui esse está contido nesse aqui concordamos com isso? é 8 não é assim concordamos com isso? e por que? porque agora você está olhando F2 e renormaliza então duplica o anterior então duplica o F2 F4 esse aqui duplica o anterior tudo bem isso seria um intervalinho mas pode olhar a órbita do intervalinho então você tem o I1 e o F1 depois tem aqui o I2 não estou colocando em ordem F2 e F3 não está em ordem coloquei assim só numeração e assim em frente você tem I1 e o seguinte e o seguinte quantos intervalos no I1 vai ter dois intervalos quantos quais bom esse aqui não voltou então vai ser esse que voltou então esse e esse estão contidos aqui esse e esse estão contidos lá então cada intervalinho vai ter dois filhos sim e vai estar e esse intervalinho são permutados está certo tudo bem então agora a questão é esse intervalinho vai estar ordenado por inclusão e você poderia trabalhar com a interseção os N tem que ver como eles objetos da união dos iterados dos intervalos bom o que acontece isso aí que tem primeiro dois intervalos depois tem quatro dois deles estão encaixados com outros dois assim vai não poderiam se tocar isso aqui tem que sempre ter um cuidado que poderiam se tocar mas quando tem essas tem que dar um cuidadinho assim vai a interseção de tudo eles é uma interseção de intervalos encaixados nada te diz que essa sequência é intervalo encaixado por exemplo esse aqui com esse aqui esse aqui essa interseção com a ordem de como vão aparecendo não tem porque dar um ponto poderia ser um intervalo também às vezes pode ser um ponto tem um conjunto lambda que é como semi-conjugado a um conjunto de cantos por que semi-conjugado porque às vezes essa interseção de intervalos pode ser um intervalo desgraça ah não sei se é desgraça pode ser um conjunto aqui isso é pode ser enfiado vamos dizer em um conjunto de cantos esse conjunto de cantos tem uma dinâmica lá dentro a dinâmica que tem lá dentro não é a dinâmica típica que a gente está acostumado a estudar na entropia positiva que é inducida por uma aplicação expansora é um conjunto de cantos que vai ter uma dinâmica diferente a dinâmica que tem esse conjunto de cantos é o que é conhecido como odômetro ou seja a f restrita naquele conjunto de cantos vai ser identificado como uma dinâmica simbólica que é um odômetro todo mundo sabe o que é um odômetro que é aquele que você utiliza como construi utilizando o encaixamento de intervalos um código não ou seja se está aqui é zero e se está um então depois vai refinando então te produce um código então você tem uma dinâmica simbólica que é dado por zeros e um então a dinâmica que se utiliza aqui quando você tem uma dinâmica expansora no conjunto de canto é o típico shift a dinâmica que se utiliza que representa como esses simbolinhos estão trocados é exatamente a dinâmica do odômetro ou adimashí é um odômetro é um odômetro é um odômetro é um odômetro e significa que é um odômetro it has another property ok but for the purpose it's an odômetro yes it has another property mas sim isso isso exatamente é o negócio dos carros sei lá é o que você falou é uma zero um zero mais um tudo bem tem o carrion quando você coloca aqui um então volta pra frente então o cara vai pra frente isso é complicado quando é símbolo infinito mas tem um mecanismo é claro quando é finito quando é infinito não para nunca o processo de adicionar e vai dizendo como é trocante sumar um é muito diferente em multiplicar por três ou fazer um shift é uma isometria se você tem dois caras dois símbolos que estão pertinho em algum sentido quando vai somar um os caras e mais estão pertinho quando está fazendo um shift os caras se apartam tá o espaço é o mesmo o espaço simbólico de 0 e 1 e a dinâmica é diferente é uma isometria beleza então pronto então se alguém te pergunta como é o conjunto se você quer provar se alguém te diz uma afirmação o teorema sei lá vamos fazer a afirmação é que F unimodal unimodal e mais e entropia 0 então o conjunto narrante dele é período 2 a K K menor ou igual que um certo N é período ou pontos periódicos 2 a K para tudo K mais um nodômetro generalizado você vai dizer por que generalizado? porque nada te impede que essa interseção de intervalinhos seja um ponto poderia ser um intervalo essa sequência de intervalos encaixados seja um ponto se for um ponto cada ponto se identifica um único símbolo mas se for tudo um intervalinho tudo um intervalinho vai ser identificado como um símbolo então é semi-conjugado a uma dinâmica ou um nodômetro isso é o que se chama sim tem razão se não tiver condições de diferenciabilidade se não falar nada de suavidade isso as duas situações existem se a dinâmica for suave e o ponto crítico não degenerado onde diz generalizado tira a palavra generalizado aqueles intervalinhos encaixados morrem em um pontinho então tem razão são partículas na quadrática entram naquelas propriedades então isso é o universo da entropia cero qual é a fronteira? não? isso aqui a entropia cero não está agora aí e aí acabamos qual é a fronteira da entropia topológica igual a cero? isso lembra que é o conjunto do sistema que é a unimodagem que tem a entropia cero qual é a fronteira? bom, a afirmação essa aqui está no interior ou seja essa aqui está no interior de entropia cero tem que provar mas a ideia basicamente é o seguinte tem a ver com a dicotomia porque a ideia tem milhões de formas de provar mas uma simples é a dicotomia porque se sei quando que isso sucede? quando esse processo parou e quando parou é quando o valor crítico fica por baixo do ponto crítico tudo bem mas isso é uma propriedade aberta o respectivo valor crítico é uma propriedade aberta então ele parou então se está no lado esquerdo no lado direito aqui está desse lado então é porque parou e se parou é porque em algum momento o B é menor que C ou seja o iterado correspondente e isso aperto beleza então é uma forma de provar outra forma de provar é encontrar uma filtração e não quero entrar em detalhes para a estrutura dos pontos periódicos e funciona como aquele mecanismo das coisas vão descendo e esse negócio de que as coisas morrem em certos lugares e ficam atrapadas isso é uma propriedade aberta isso aqui então isso aqui poderia estar no interior da entropia cero cuidado então clique aqui é infinitamente renormalizado e quando me estou refirindo me estou refirindo isso aqui porque isso existe quando o processo de renormalização não parou o problema agora é a recíproca se for infinitamente renormalizado ele está na fronteira é essa pergunta a resposta é trivial se você está olhando e todo esse esquema era para ohmios mas se por algum motivo o teu ohmio está aqui dá para perturbar muito fácil com o ohmio para mostrar que isso está no interior da entropia cero na classe unimodal não estou querendo sair da unimodal porque se está saindo unimodal vai fazer um monte de loucura dentro da classe unimodal topologia c1 um pouquinho mais difícil topologia cR com r maior ou igual que tosh chega outra história e isso é extremadamente mais complicado e a gente vai discutir mais na frente está bom? ou seja a recíproca que é exatamente a caracterização de quem entropia cero e a fronteira entre a entropia cero a resposta vai ser a mesma mas a prova vai depender do universo no qual você está trabalhando porque lembram que esse negócio de falar de interior e fronteira depende da classe de suavidade da diferenciabilidade das suas dinâmicas a resposta disso aqui vai é fácil cero e um na classe unimodal complicadinho quando fala de dinâmicas diferenciáveis beleza então o que vamos tentar fazer amanhã? sim? isso não vou responder isso não é o objetivo vamos discutir mas não é o objetivo mas está claro não ficou simples o esquema é muito simples por que foi tão simples? ou pelo menos pareceu simples qual foi o eixo? que quando tem um lugar onde é trivial que é a precisada dinâmica que é quando são preservar a orientação mas a noção de preservar a orientação é uma noção estrictamente unidimensional em algum sentido ou seja essa ideia de trajetória se foi para frente as outras vão para frente então uma trajetória que é monótona crescente tem um limite é isso que está usando não? está usando que o intervalo tem uma ordem total então o segredo está no questão da ordem total publicidade então o próximo passo eu vou dizer por que seria esse o próximo passo o próximo passo seria entender o endomorfismo no círculo não vamos passar do intervalo quando tem um endo vamos tentar inflar esse intervalo para que vire um disco e agora virar um disco então o próximo passo e vamos ver por que seria o passo natural tem que ter uma justificativa não é ah tu vem da dimensão 1 agora passo a dimensão 2 e dentro eu passo a dífios tá tem uma justificativa é natural esse processo é natural cair aqui no raciocínio então vamos ver como poderia tratar tentar trabalhar para dífios que deixam um disco invariante que mandam um disco em ali mesmo que a imagem do disco vai ter famílias naturais bem conhecidas etc é de tentar tratar lá mas isso aqui o que é uma ordem total o que é uma ordem você está dizendo que se tem um intervalo se ele tira um ponto ele desconecta o conceito de ordem total em um intervalo é consequência direta de que se você desconecta removendo um ponto não então aí por que porque se tem três pontos A B C sempre tem um que desconecta os outros dois voto B desconecta Y isso aí não faz o menor sentido em um disco e você por que está tão amarrado na ordem total e está tudo bem porque realmente a ordem me permitiu fazer muita coisa então vamos ver como alguma forma de ordem poderia aparecer em dífios do disco vamos explorar um pouquinho mais porque a questão do ordem é tão rica em descrever dinâmica primeiro aqui vamos voltar aqui com a entropia positiva e depois vamos cair aqui e segundo tentar reprovar um teorema similar para o dífios então isso aí vai ser amanhã e um pouquinho talvez na quinta e na quinta vamos tentar bifurcar ir para outros dominios um pouquinho mais complexos ou tentar entender essa resposta parcialmente e nos sentidos suaves tá bom e a renormalização vai aparecer bom faltan nove parece me sou impossível consegui acabar paranchi do tá homo como é a musiquinha qual é a musiquinha é a musiquinha imposível bom 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 Aplausos